Música Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam voar Me deixam voar As várias fases e estações que me levam ao convento e pensamento Vem devagar outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso te chamar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conseguirá nosso favor A consequência do destino é o amor Mas sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer mundo Acreditará Que meu amor Não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam voar Me deixam voar As várias fases e distrações Que me levam ao cumprimento E pensamento Me empurrar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Me fazem esquecer Me fazem esquecer Que eu não posso te amar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Que nascerá Quando você me olhar O universo conseguirá nosso favor A consequência do destino É o amor Para sempre Vou te amar Acreditar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Te amarei de janeiro a janeiro A gente vai morrer de amor! A gente vai morrer de amor!